Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha aqui pra mim, você que acredita no meu potencial, no meu trabalho, escuta uma coisa, eu vou deixar você consistente nesse mercado. Quando se fala de consistência no mercado financeiro, mano, a consistência não é o quanto você ganha, tá? Não é o quanto você ganha, mas o quanto você se mantém positivo, tá? E a consistência não se trata de ganância, ah não, eu preciso ganhar muito hoje, porque no dia que eu perder, né, eu vou estar equilibrado, não, não é isso, tá? A consistência é o quê? Qualquer estratégia minha eu consigo ganhar todos os dias, tá? Consigo ganhar todos os dias. Tem até um rapaz que chegou e falou comigo e falou, mano, a questão não é a estratégia, cara, a questão é você, porque você consegue ganhar em todas elas. Aí eu parei e pensei, eu falei, cara, pior que é mesmo. Claro que eu tenho umas estratégias aqui que, pô, mano, a bicha é top, tá? Se você levar à risca, você vai ter resultado. Eu tenho até uma estratégia aqui, mano, se você levar o passo a passo dela, o passo a passo à risca, entendeu? Independente de como esteja o mercado, se você levar ela à risca, você fecha o mês positivo. É porque eu falei que se você acreditar mesmo e se dedicar ao que eu passar, você vai ficar consistente? Por que vai? Não sei que vai chegar um ou outro aqui falando, é, converse, paguei dormir, não sei o quê. Mano, eu não perco tempo mais com essa galera aí. Deixa ele conversar o que for, né? Você tem que investir, tá? Você tem que investir a sua energia em quem acredita em você, em quem de alguma forma está sendo relevante para você. A minha preocupação é mais com o crescimento desse canal. Até eu estava no começo aí, pedia para você dar like, para se inscrever. Mano, eu entendi uma coisa, o cara falou uma coisa para mim um dia, não foi diretamente para mim, mas eu preguei como se fosse para mim. Eu estava querendo fazer o meu canal crescer. Ele falou bem assim, cara, se o seu canal não está crescendo, é porque você não está merecendo. Se um dia, se um dia eu merecer o crescimento desse canal, ele vai crescer, mano. Se eu não merecer, eu não estou preocupado. Porque enquanto eu estou preocupado com o crescimento, eu vou querer criar algum conteúdo para crescer o canal e vou deixar de lado essa galerinha que está aí iniciando no mercado, querendo ser consistente. Então, a minha linguagem agora vai ser diretamente para vocês. Seja 200 visualizações, 500, eu não quero saber. Vai ser diretamente para vocês que já me seguem, que já acreditam no meu canal e que diariamente estão comentando aí. Eu já sei de qual o nome da maioria aí que está comentando, que eles diretamente, quase todos os dias estão comentando. Então, galerinha, primeiramente para vocês. Eu coloquei o nome da estratégia Luva de Pedeiro. Receba! Essa estratégia, ela é muito top. É muito top. Você pode fazer um treinamento, você coloca o quê? Eu já vou deixar o stop loss clássico dela aqui, tá? Clássico. Do jeito que eu estava fazendo, talvez nem eu vou fazer mais. Só para incentivar vocês a fazerem a mesma coisa. Como que vai ser? Você vai colocar o stop loss para 200 pontos, independente de como esteja o mercado. Para 200 pontos, ok? E sempre que tocar na linha ou perto da linha, porque às vezes chega perto, você sai. A não ser que você entre com dois contratos. No meio do caminho você zerar um. O outro você espera tocar na linha. No momento que tocar na linha, aí vai ser ali o seu stop gain. Você vai estar saindo da estratégia. A assertividade dela, estou falando no contexto ainda de consistência. A assertividade dela é mais de 70%. Eu não sei quanto chega ali ao certo, mas só sei que é mais de 70%. Então, se é mais de 70%, praticamente em 10, você vai acertar umas 8. 10 em entrada, você vai acertar umas 8. Estou falando para você ficar consistente. Leva risco a isso. Você bateu uma meta de 100 reais. Isso mesmo, mano. Não leve para o lado da ganância, cara. Você está ouvindo um cara que tem muito tempo de mercado. Um cara que vai te dar um conteúdo melhor do que esses caras que vendem curso. Por que melhor do que os caras que vendem curso? Porque eu estou te passando, é tempo de tela. Eu estou te passando o que funciona. Estou te passando o que funciona. Você pode pegar qualquer curso, internet, qualquer coisa, estudar o ano todo. E saber todo o nome dos candles aqui. Quando você entrar na conta real, você vai ter perdas. Você vai ver que aquilo ali não bate. Uma vez ou outra vai acertar, mas a maioria das vezes ali vai ser muito bagunçado. Você não vai conseguir ter consistência. Eu tenho tempo de tela. Tenho propriedade. Talvez eu não tenha propriedade para essa galera que chega aí se achando. Ok, mano. Esse conteúdo não é para você. Esse conteúdo é para quem acredita no meu potencial. Se você não acredita, mano, você tem que ir para o canal de quem você acredita. Você vai para lá que você vai ser mais relevante lá do que aqui. Porque aqui, mano, você não vai acreditar no meu conteúdo. Então, é só perda de tempo para você. Talvez vai até atrapalhar o seu operacional. Então, eu quero trabalhar com quem acredita no meu potencial. Se você acredita no meu potencial, então faça isso. É tempo de tela que eu estou passando para vocês. Pegue esse setup. Pegue esse setup. Qualquer um dos que você pegar meu, você vai ter que levar a risca. Seja a estratégia do JAP, seja qualquer uma. Mas, esses dias aqui, eu estou passando essa estratégia. Aí, você vai levar a risca ela. E levando a risca, você pode fazer o que também? Aí, você não precisa esperar entrar dentro do canal. Se você colocar o Stop Loss Fix. Tocou, você faz venda. A não ser que ele ir com muita força. Com muita força, aí você entende o que? Pô, ele está vindo muito forte. Eu acho que vai ultrapassar a linha até a linha do meio. Então, você espera um pouquinho. Porque, quanto mais ele subir, melhor para você fazer a sua venda lá em cima. Ou, então, quanto mais ele descer, melhor ainda. Evita, tá? Grava isso aí. Escreve. Deixa por escrito. Evita entrar às 10 horas da manhã. Evita entrar às 10 horas da manhã. O nosso mercado, entre aspas, abre às 9. A bolsa, a nossa bolsa, a B3 mesmo, abre 10 horas da manhã. O mercado aqui, para a gente operar, abre já a partir das 9. Mas, 10 da manhã, o geralzão abre. Então, às vezes, quando abrir, o preço já estiver lá, sobrecomprado, onde vai te dar uma venda. Se, quando estiver lá, já for 10 horas da manhã, aí você não faz nada. Porque, a partir dali, ele pode dar outro tiro para cima e te dar um Stop Loss rápido. E, 10 e meia, que abre a bolsa americana. Abriu a bolsa americana também. O mercado, às vezes, está um minutinho antes. Ali já está no momento de você fazer uma venda. Beleza? Mas, daqui a um minutinho, o mercado vai abrir. E, a partir daquele momento de sair, não é que saia a notícia. Abriu aquele mercado. Quando abre aquele mercado, tudo muda no nosso também. Influencia muito. Então, você já estava no momento de fazer sua venda. Quando você faz sua venda, o mercado abre e continua a descer. Beleza, você tem um Stop Loss já definido ali, ok? Beleza? Mas, evita. Evita. Essas duas entradas. Essas duas entradas. Então, a partir disso aí, você pode operar o dia todo, qualquer horário nela, que ela funciona. E funciona muito bem. Luva de pedeiro. Vai te tirar do inferno para o céu. Agora, siga a risca, mano. Siga a risca. Porque, às vezes, você vai chegar e entrar aí num dia e vai querer operar até o final do dia. Ela vai te pagar R$300, R$200, com um contrato só. E você vai pensar que vai fazer isso todo dia. Não é, mano. O mercado financeiro é assim. Seja qualquer estratégia. Se você começou a operar ela agora, ela deu perdas. Perda, perda, perda. Daqui a pouco vai dar ganho, ganho, ganho. Beleza? E se a estratégia no começo deu ganho, ganho, ganho? Depois vai dar perda, perda, perda. Porque o mercado financeiro é assim. Então, você fica até ter o seu resultado. Bateu o resultado, sai fora. Começou, está dando loss, você segue a risca. Porque, às vezes, quando o cara está tendo alguns loss, depois ele tenta modificar, ele tenta ajudar, fazer o que ele acha que está acontecendo ali no mercado. Aí perde tudo e quer culpar a estratégia. Mas, se ele voltar lá, à tardezinho, à noite, e observar o mercado até o final do dia, vai ver, poxa, se eu tivesse seguido até o final, teria saído no ganho. E no ganho bacana. Então, é isso. Siga a risca. Mesmo que você entrou ali e está indo para a loss, deixa eu pegar o seu stop loss, mano. É seguir a risca. Deixa eu pegar o seu stop loss. Ok? Se pegar o seu stop loss, é melhor. Porque, às vezes, pega o seu stop loss e continua subindo. Continua subindo. Ou seja, o seu loss ia ser maior. Pegou o seu stop loss. Subiu, subiu, desceu, tocou na linha. Quando tocar na linha, mano, e for voltar de novo para te dar uma outra entrada, você já tem uma oportunidade para ter uma entrada. Agora, se você ficou segurando ali o stop loss para voltar, ele não voltou e ficou dando várias outras entradas e nunca mais voltou. Ou seja, você teria tido ali um stop loss, ok? E aí saiu e já teria recuperado. Aí você ficou com medo de sair, porque o loss estava ficando, né? Estava indo para pegar o loss, você saiu fora, aí o loss aumentou, você ficou esperando voltar. Mano, o mercado faz o que ele quiser fazer, tá? O mercado faz o que ele quiser fazer. Então, não pague para ver no mercado. Siga a risca. E olha para mim. Você vai ter sucesso. Siga a risca isso aí, mano. Só o que? Siga a risca isso aí. E fazendo isso aí dessa forma, você já vai estar na frente de 90% das pessoas e vai aprender a ter tempo de tela, ainda mais numa estratégia que funcione e ainda tendo resultado. Galera, eu não vou pedir para like, para a sua inscrição nem nada, porque é que nem eu falei para vocês. Se o meu canal, né, ele merecer crescer, vai crescer. Se não merecer, eu estou aí para ajudar a galera, né, que já está aí. Um abração e tamo junto!